Eu sei que eu chamei vocês aqui pra gente conversar sobre os nossos maridos Mas o meu amante me apresentou umas coisinhas pra vender Mostra pra gente! Pra quem quer esquentar o relacionamento com o marido Eu trouxe esse produto Que lindo! Que ousada! Hashtag intensa! Eu quero experimentar! E pra quem é iniciante e amante de literatura Eu tenho aqui o livro 50 tons de anágua cinza O lançamento do velho continente Gente, eu não quero, não quero, não quero! E o saldo mais novo Consolo Mano Eu quero! Dá pra mim! E pra quem perdeu o marido na guerra Colarzinho de pérolas Pra você colocar na... Eu vou levar pra rainha! E pra quem tá querendo se avançar nesse tema Semana que vem a condessa de Nodson Vai vir pra minha casa pra dar um workshop de tantra Com jabuticabas indianas Pra quem quiser se inscrever É só mandar o pombo-correio pra minha residência Ai!